O Walmart é aqui o seu lugar, você e sua família preços baixos é o super desafio Com preços especiais, preço baixo pra sempre, agora chega perto Porque aqui você tem a oportunidade de um dever ok Imagina só você cantar com a sua dupla preferida, Sandy Junior com músicas e videoclipes originais Como sem a voz da dupla, sabe quando tá saindo? O preço tá muito bom, R$ 48,98 e você pode pagar em 0 mais 3 sem juros, é aqui E aproveite pra registrar os bons momentos com a sua família e a Chica MC28 Um preço imperdível, R$ 107,87, 0 mais 3 sem juros Você tem a opção de um outro modelo agora da Olympus, a Infiniti Zoom 70, R$ 448,87 É preço bom, final do ano chegando, registrar bons momentos E aproveite e leve o filme, olha, da Fujifilm, 36 poses, ISO 400 E tá saindo apenas R$ 9,48 Quer uma outra opção? Você tem, olha só, dois filmes de 36 poses da Kodak, ISO 400 E tá saindo apenas R$ 19,97 E melhor ainda, você ainda ganha duas filhas Kodak Max como essa que você tá vendo Agora tem muito mais, é o seu lugar, tem diversos endereços É o Walmart, sempre com preço baixo Preço baixo para sempre Preços especiais É o Walmart pra você E você tem agora a opção numa TV como essa 29 polegadas, modelo é o PT 558, Philips, estéreo, SAP, Close Caption, controle remoto R$ 1.079,98 ou 0 mais 3 sem juros Ligue para 0800 77 10 979 Tem Paquembu, Osasco, Santo André, São Bernardo, Central Plaza, São José dos Campos Aricandu e muito mais Porque o seu lugar é aqui, é o Walmart Preços Especiais E aí